Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a nossa receita vai ser esta delícia gente, isso é muito bom! Bolo de chocolate com morango. Quer receita? Curta nossos vídeos, se inscreva em nosso canal, comente, caso ainda não seja inscrito né, se inscreva lá. Ative o sininho para ser avisado de novas receitas, nos siga nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo e vamos para a receita. Para começar eu vou utilizar uma xícara e meia, lembrando que a minha xícara é 200 ml de açúcar, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 8 ovos, 1 xícara e meia de farinha de trigo e aqui eu tenho uma colher de chá de essência de morango. É opcional, pode usar de baunilha ou se preferir não precisa usar nenhum. Agora vamos para a batedeira. Então gente, o que eu vou fazer agora é colocar os ovos aqui na batedeira e vou bater pelo menos por uns 5 minutos até triplicar de tamanho. Então gente, aqui já dobrou de tamanho. De cor, né? Já implicou, é. Agora eu vou colocar aqui o açúcar. Vou pôr a essência. E vou bater mais uns 5 minutos. Velocidade máxima, tá? Pronto. Mais 5 minutos batendo todo o açúcar. Agora, agora que eu vou fazer, colocar aqui a minha farinha e o chocolate, tá? Mas antes eu vou peneirar. Agora o chocolate também. E agora, eu vou pegar aqui a minha farinha e vamos mexer, ó, suavemente. De baixo pra cima, bem suave. Pra não perder o aerado. Então gente, ó, bem misturadinho, com calma, com delicadeza. E agora, eu só vou colocar aqui na minha farinha, tá? É, forrada com papel manteiga no fundo. E essa forma é 20 de diâmetro por 10 de altura, tá? E agora, eu só vou colocar minha massa aqui. E agora, eu vou colocar no forno pré-aquecido, 230 graus. Daqui a pouco, eu volto e falo quanto tempo ficou. Então, prosseguindo com a receita, né? Eu tenho aqui, são duas caixinhas de morango picadinhas. Só que eu tirei uns 5 pra decorar depois, tá? O que eu vou fazer? Aqui eu tenho duas colheres de açúcar, tá? O que eu vou fazer? Vou virar aqui na minha peneira. Os morangos. E vou... Colocar aqui em cima o açúcar. Isso vai tirar todo o líquido do morango. Vai escorrer, vou deixar reservado. Deixar por umas duas horas, tá? Que aí vai soltar o líquido do morango. Daqui a pouco, a gente volta. E agora, eu vou preparar o recheio. Tenho aqui uma caixinha de leite condensado. 100 gramas de chocolate branco. Uma colher de margarina. Uma caixinha de creme de leite. Agora, vamos pra panela. Então, gente, eu vou colocar aqui tudo agora na panela. E agora, vou misturar tudo e vamos pro fogão. Então, gente, vou acender aqui o fogo e vou mexer. Conforme vai esquentando a panela, o chocolate vai derretendo. E vamos mexendo sem parar. Então, gente, ó. Apareceu o fundo da panela. Você puxa aqui, ó. Demora pra voltar pra cobrir o fundo da panela de novo. Tá? Vendo, ó. Então, é nesse ponto que eu quero. Desliguei o fogo. E agora, eu vou mexer aqui até esfriar. Daqui a pouco, a gente volta. Próxima etapa. Então, gente, aqui está o meu bolo assadinho. Deixei no forno 45 minutos, tá? E essa forma é de fundo removível, tá? Que eu esqueci de falar. Tá forrado com papel alumínio. Não passei nada nas bordas, tá? Não foi passado manteiga, nada. Que é pra grudar mesmo nas bordas, né? E não abaixar o bolo, tá? Não afundar. Vou pegar aqui. Deixar o pratinho aqui. Só vou passar a faquinha aqui nas laterais. O que ele gruda aqui nas bordas, ó. Não vai abaixar o bolo. Ó, soltinho. Agora é só vou virar. Pronto. Retirei. Aqui é o fundo removível. Mas não precisa ser de fundo removível, né? É que por acaso eu tenho essa de fundo removível. Olha só a facilidade pra retirar. Então, gente. Aqui está o meu bolo. Ah, não coloca ainda pra lavar. Que eu vou usar ainda essa assadeira, tá? Vai aqui mesmo. Agora eu vou cortar, né? Na metade. Pegar aqui, ó. Pegar aqui um plástico, tá? Ó. E vou colocar aqui. Vou pegar a parte que eu cortei. Olha só. Olha que beleza de bolo. E já vou colocar aqui. Então, gente, vou colocar aqui atrás um pouquinho isso aqui. Pega pra mim aí a parte do morango. Ó, deixei o morango umas duas horas, né? Enquanto... Ó, só coloquei o açúcar. Olha, saiu todo o líquido do morango. Vou colocar o morango aqui. Esse líquido aqui, eu tenho aqui um pouco de leite, tá? Não tem uma quantidade certa. Você coloca... Junto aqui o caldinho do morango. E isso, a gente vai molhar o nosso bolo. Pronto, eu vou fazer. Já vou molhar aqui. Se quiser molhar com o baraná, com refrigerante, pode molhar também. Não tem problema, não. Fica bom também. Mas pra aproveitar, né? Aproveita o caldinho do morango. Tá bem molhadinho. Agora eu vou pegar... Aquele creminho que a gente fez. E vou misturar aqui com o morango. Vou colocar aqui mesmo. Bem misturado aqui com o morango. Esse é o nosso recheio. Então, vou colocar aqui tudo isso aqui. E... Então, a gente coloquei aqui o meu recheio. Agora eu vou pegar aqui. Vou pegar a outra parte aqui. E vamos colocar... Colocar virado assim mesmo. Só vou encaixar ele aqui. E vou molhar com o restante do leite aqui, tá? Agora, gente, vou cobrir aqui, pra não pegar cheiro, tá? Vou colocar agora na geladeira. E vou deixar pelo menos umas 5, 6 horas, tá? Até firmar bem. Depois a gente volta. Então, a gente já passou algumas horas. E vamos continuar agora com a receita. Tá? Aqui eu tenho 300 gramas de chocolate meio amargo. Que foi derretido de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Pode ser em banho-maria também, tá? Você põe 30 segundos, mexe, né? Tem que ter cuidado pra não queimar o chocolate. Pronto, derretidinho. Aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite. Agora eu vou misturar os dois. Vou preparar a minha ganache. Então, gente, aqui está pronto a minha ganache. Vou deixar aqui do lado, tá? Vou pegar aqui o meu prato. E aqui está meu bolo. Ficou na geladeira. Está bem molhadinho, tá? Agora eu vou fazer isso aqui. E vou virar o meu prato. Retiro a forma. Agora é só retirar. Agora é só retirar o plástico. Pronto. Agora eu vou colocar aqui. Vou colocar a minha ganache aqui. Eu tenho aqui 100 gramas de chocolate. De raspas de chocolate, né? E uns 5 morangos que eu falei que ia deixar pra decorar, tá? Então agora eu só vou dar uma decoradinha aqui. E aqui. E agora eu vou colocar aqui meus moranguinhos aqui no meio. Então, gente, agora é a hora melhor, a hora boa. Que é a hora da gente experimentar esta maravilha. Olha que delícia. Agora eu vou cortar aqui um pedação. Nossa. Vou pegar aqui meu pratinho. Olha, gente, isso aqui. Olha. Bem chocolatudo. Bem recheado, né? Recheião de chocolate branco com morango. E gostou mesmo? Nossa. Parece um sonho. Bom demais. Gente, vou deixar aqui na lateral outras receitas de bolo que vale a pena conferir, tá? Até a próxima. Mais receitinhas da Cidinha. Mostra ali pra mim, filho. Olha que delícia. Até a próxima. Beijo pra todo mundo. Tchau. Tchau.